Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo aqui na Feira do Gado de Belo Jardim, Pernambuco. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Cléber Sousa, lá em Vareda, na Bahia. Se gostar do vídeo, deixa aquele joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos. E vamos mostrar os preços de alguns animais aqui para vocês. Bom dia, Lininho. Bom dia, minha potência. Primeira de luxo. Bom dia, Lininho, está com uma agarrotada aqui? Aí fêmea está 2,6 cento e os machos a 3,6 cento. As fêmeas fecham quantas arrubas pela outra? Fecha nova arruba. Nova arruba e os machos. Os machos é tudo na hora? É, 12 na hora. Bora girar o gado aqui? Tem algum nervoso aí nesse meio? Não tem nada, é tudo bem mocinho. O ladinho da região aqui é tudo bem mocinho. Bora girar esse cabelo. Os machos é 3, hein? 12 machos. A minha é 700. Os machos são 3 de quanto? 300. 300. E as fêmeas é 2 de... 300. Sobe, 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 sobe. Vendo, mano. Vendo a 2,6 cento. Não, porque a 2,6 cento tu tira. Porque a outra não vem não. Ô, Nininho, passa o contato aí, por favor. Vai dar uma vaca de qualidade daqui a uns dois anos. 9, 7, 4, 3, 7, 1, 6, 1. Prefixo? 8, 1. 8, 1. Valeu, Nininho. Um beijo, Nininho, por favor. Ok? Um beijo, um abraço. Bom dia, Nilson. Bom dia. De novo. Tudo bem. Ô, Nininho, se é a bezerrada aqui? 3,4. 2,6 cento, 2 machos. E o preço? A 2,2 cento. A fêmea, a 2,6 cento dos machos. 2,6 cento dos machos, 2,2 cento da fêmea, né? É. Não dá para dar um giro porque... Estão dentro do caminhão que estão meio ligeiro. É. Para dar uma carreira aqui na feira é legítimo, né? Valeu, meu filho. Ô, Nininho, passa o contato aí, por favor. 9,1, 6,5, 8,8, 8,4. Prefixo? 81. 81. Valeu, Nininho. Valeu, meu filho. Valeu, meu filho. Obrigado. Bom dia, Milton. Bom dia. Tá, babou. Primeira. Tudo em paz. Aí tá certo. Ô, Milton, tá bizarrada. Tá como hoje? Pra essa garrotada. Tem 16 garrotas. Isso é a 2,350. 2,350. Vai daqui da terra mesmo, não é daqui de fora não, viu? O que vai me dar brigada aí, gente? Vai bom. Aqui perto de Venturosa. Vem que Venturosa de pedra, hein? Venturosa, Venturosa. Lá de Pedro Galvão. Vai bom. Vamos lá, racona. Fecha quantos quilos nesses bezerros? Ah, bezerra fechando o Itarruba, né? Na média, né? É. E essa vaca? Essa vaca é 4 mil. Pode estar. É a duvida? É a duvida? Ah. Agora eu não sei se tem a muro. Agora eu não sei se tem a muro, né? É. Olha a cara da mamão de garrota. Tá preenha, né? Tá preenha. O cara não me garantiu o Tarra preenha, né? É. Vamos lá pra lá, rodo o homem, né? É. E essa outra nuvidinha aqui? E se a nuvinha com pouco leite, com bezerrinho novo? Só pra tirar uma vez. Só pra... Mas ainda molha o cuscuz? Molha. Se não for um cuscuz pra família grande, molha. Três litros, depois que mama? É, três litros de leite, quatro. Nessa média, né? Bezerrinho dela é isso. Bezerrinho é esse aqui, né? É quatro contas, ela. Bezerrinho sufeito que o cara tirava o leitinho pra dar pro meu menino, aí... Quanto é sem bezerro? Sem grande é. Quatro. Quatro mil e duzentos. Tá enxertado. Tá enxertado. Já tô pedindo. Pequeno, é quatro mil com esse cuscuzinho. Milton, faça o contato aí, por favor. É 87TVD. 9128-1119. Valeu, patrão. Primeira na moda. Valeu, um abraço. Valeu. Bom dia, Everaldo. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom. Tem chuva em Jataúba, não? Não, é pouca demais. Muito pouca, né? É pouca. Lá choveu pouco demais. Mais você tá bem, né? Tô bem, graças a Deus. Ô, Everaldo, tá? Quanto é essa parede? 14,500. 14,500. Fecha quantos quilos lá, os dois? É, Everaldo, fecha quantas arrombas, os dois? Tem mais de 40, né? Mais de 40, né? Tá quanto a arromba do 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 do? Ah, é, Everaldo... E o Valdez vai sair do 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 do. Os pretos lá são teus também Vamos mostrar os pretos Quantos estão os pretos? Quantos com 11? Tu tá querendo quantas arrubas nessa parede aqui? Quantas arrubas nessa parede? Quantas arrubas? Quantas? Passa o contato aí por favor 981-8819-84 981-8819-84 8-4 Prefix 8-1 Valeu chefia Fica com Deus boa feira Bom dia neguinho Bom dia pai Primeira E a bezerrada? Quantos? 12 12 Tudo macho Não tem 11 fême Uma fêmea e 11 macho Esses 3 maiores Esses maiores são 1750 1750 Aí tem a bezerrinha vermelha 2,300 a bezerrinha 2,300 E o milhinho é 1,700 1,700 Vamos girar eles Fala menino que sabe isso Isso é bicho demais Olha aí Por que você jogou o caminho de casa quinta-feira? Quinta-feira Quinta-feira o campo do cara Viu você ia pegar pro lado de lá Viu de aí pô Mil e 1,700 dos pequenos 1,700 É Isso maior é a minha? 2,100 2,100 E a bezerra é 2,300 2,300 2,300 2,300 É Eu vou levar pra Caruaru amanhã Eu vou levar pra Caruaru amanhã Vai levar quantos nelores amanhã? Levar 31 amanhã Tudo macho Tudo machinho Tudo branquinho É uns cabudinho Na média Na média de quantas arroba? Como é? 95 95 95 Neguinho Neguinho Passa contato aí por favor 9146 2811 81 81 81 Valeu pai Valeu Até amanhã Se Deus quiser Valeu Bom dia meu amigo Você consegue dar um giro aqui Tá pequeno mas Vai Tá apertado Tem que empurrar mais esse cara de chechão Tem que ir mexer Tem que ir mexer Não Doutor Rui Doutor Rui Doutor Rui e alguma coisa aconteceu 89 10 44 85 Prefixão Tem que ir na feira Na hora Valeu Valeu Um abraço Com Deus Bom dia meu amigo Firme e forte E apoio Aí tá certo Graças a Deus Vivendo e achando bom né E apoio Muita chuva né E é bom demais né Aí já melhora muito né E apoio Essas bezerrada aqui tá como 750 Já tá pegando uma raçãozinha né Já tá comendo tudo Mas pega pastilha não E apoio Tudo macho né Tem duas feme e quatro machos Tem duas femezinha É lá do canto né É Sempre tem bezerro pra vender Sempre Aí tem aqueles que só pega leite também Tu tem dele Na média de quanto aqueles 600 600 500 né E aqueles três lá fora São teus também né É Vamos lá O Paulinho é a pareiazinha É Pareiazinha Mocinho de carro aí Esses dois de carro né É esses dois de carro E o preço 4.200 os dois 4.200 os dois 4.200 os dois É Deu bom Compreme meira E o gizinho lá do canto Gizinho é 1.800 lá Ô Paulinho passa o contato aí por favor 9457-5815 Prefeito 81 81 né É Valeu Paulinho Valeu meu filho Boa feira Na moda Obrigado Tem aqui esses dez bezerro nelore também Em média Em média oito arroba Oito e meia É subindo de oito e meia É um gado muito bom Pedindo a 3.250 Número de telefone é 87 9903 3466 Pessoal tem essas dez no bezerra nelore aqui para vender se é um gado em média oito arroba Só tem duas menor Só tem duas menor Essas duas juntas aqui na frente As outras já é um gado bem desenvolvido O preço é a 2.900 pedindo São dez Número do telefone é 87 9903 3466 Estamos finalizando mais um vídeo aqui na feira do gado de Belo Jardim Pernambuco Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser Não é para não viá-la se vai não, né? Não é para não É para não viá-la se vai não, né? É para não Cuida Milton Primeiro 1 1 1 2 3 1 1 3 Obrigado.